Mendo um beijo pro nosso amado. Beijo. É, tá melhor? Você tá melhor, filho? Tá? Tô. Tô comendo salchichinha, né? Ele comeu um pouquinho de macarrão, gente. Agora, né? Macarrão com salchicha, não foi? Vai tá comendo salchichinha. Mas você tá melhor, né? Tu dormiu um pouquinho, não dormiu? Dormi. Então tá. Então manda um beijo aqui pro nosso amado. Eu vou tirar daqui. Beijo. Sai, gente. Eu vou... Eu vou me gravar, tá? Meus amados. Aqui, ó. É... O tempo tá ficando esquisito, ó. A gente já tá escapando um pouquinho de trovoada, tá vendo? Longe, tá vendo? A gente já tá ficando preocupado. Tá vendo? Qualquer coisa arranca tudo da tomada de novo. É só pra vocês terem uma ideia. Olha só. Eu aproveitei de manhã. Eu fiz uma arrumação aqui. Vocês já sabem que o fogão tá aqui. Mas como estragou meu computador, eu tirei aquela... Aquele rackzinho de computador ali, né? Porque ele tá enfeiando ali. Aí coloquei essa sofazinha aqui, né? Diminui um pouquinho a salinha, né? Só falta depois a Alessandra melhorar bastante, pra ele me ajudar a arrastar um pouquinho essa televisão com esse móvelzinho pra lá. Porque um sozinho não dá, porque é muito pesado e ele fica desmontando a parte de lá. Tem o receio de jogar a televisão no chão. Então a Alessandra depois me ajuda. Chegando um pouquinho pra lá. Então eu fiz uma arrumaçãozinha aqui. Vocês veem ali, ó. Né? Tá assim. Só tem aqueles paninhos de chão ali que eu ainda não dobrei, que tava secando. Tá? Aí tá aqui a nossa cozinhazinha. Tá as nossas coisinhas aqui. E assim, gente... É... Esse ventilador também queimou. Ele não tem jeito... Não, ele queimou mesmo também. Esse... Como é aquele... Esse aqui, ó. Como é... É... Ai, meu Deus. Ah, esse troço aqui. Né? Ele queimou, mas aí... Eu tava falando com um amigo nosso no WhatsApp. Ele mora em São Pedro da aldeia. Ele falou que amanhã vai vir aqui. Ele mexe com eletrônica. Ele falou que não é pra eu jogar fora. Ele falou que de repente pode ter queimado só o fusível. Eu não consegui... Eu abri ele. Eu não consegui localizar o fusível pra ver se era fusível. Mas ele falou que ele vai vir aqui amanhã. Ele vai vir pra mim. E ele falou também pra eu não desmontar o computador. Que eu ia tirar o HD do computador. Depois eu falo com vocês. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar a outra coisa aqui. Sabe? Porque eu ia gravar o barbeiro e o filho do barbeiro. Porque eles vieram aqui trazer o notebook pra mim porque... Eu falei com eles que eu não podia ir. Porque o Alessandro não tava bem, né? E eu não tinha como ir lá. E eu tava precisando do notebook prestado. Aí eles vinha aqui fora, aqui perto, né? Eles moram perto. Eles moram no outro bairro ali, gente. Mas eles vinha aqui nesse supermercado aqui perto. Ele falou que ia trazer pra mim e trouxe. Aí eu queria gravar. Eles nem quiseram porque eu estava com pressa. Gente, aqui é a minha televisãozinha. Que ela tava servindo de monitor no meu computador. Só que ela estava fora da tomada. Entendeu? O que tava na tomada mesmo era o meu computador que na realidade ele tava com a internet ligada nele e naquele aparelho que tá lá. Aquele aparelho eu esqueci de tirar da tomada. Entendeu? Por isso queimou. Aquele aparelho queimou o computador. Né? Aí tá aqui, ó. Eu arrumei aqui. Né? Já botei o notebook que eles trouxeram aqui. Botei essa caixinha de som. E... Tá vendo aqui? O pessoal da internet veio e trocou meu wi-fi aqui, ó. Meu mood, né? Só que eles já ligaram. Já deu internet. Já saiu de novo. Agora pode ver. Tá sem internet de novo. Tá vendo? Mas é porque eles tão mexendo na rua. Entendeu? É... Essa impressora eu ainda não liguei. Mas eu acho que não deu problema não. Porque ela não tava ligada mesmo. Entendeu? Então é isso. Aí, ó. Mudei aqui o quarto de lugar. Deixei essa caminha aqui. Botei minha cama pra lá de novo. Entendeu? Pra poder botar isso aqui. Né? Porque aqui, gente. No meu quarto. Assim... É... Eu corro e arranco da tomada, né? É só ver qualquer coisa. Eu corro e arranco da tomada. Não é igual aqui. Que aqui. Ficava ali atrás. Né? E aí... Aí eu tirava a tomada de lá. Tomada daqui. Tomada ali. Acabava esquecendo. Igual aconteceu. Esqueceu o molde ligado. Mas deixa eu voltar aqui pra mim. Então, meus amados. Aí eu parei de gravar ali. Eu tava falando pra vocês que queimou o estabilizador. Então esse amigo nosso que mora em São Pedro da aldeia. Ele mexe com eletrônica. Ele falou pra eu não jogar fora que amanhã ele vai vir aqui. Amanhã é sábado. Ele vai vir aqui. Ele vai dar uma olhada pra mim pra ver se foi o fusível que queimou. Se foi o fusível, é só trocar o fusível. Né, Alessandro? É. É o Gui, né? Que falou que vai vir aqui. E o... O leitor e gravador de DVD. Tá, gente? Ia jogar o restante fora. Eu ia guardar o leitor de DVD e o HD. Porque amanhã depois quando eu comprasse o outro, eu poderia utilizar esses também. Assim, enchendo a memória de um. Aí eu tirava e colocava esse. Entendeu? Então ele falou... Aí já ia descartar o resto, né? Por quê? Porque pra mim tá todo queimado. Mas eu não mexo com eletrônica. Eu não entendo nada de eletrônica. Então ele falou que ele vai vir aqui e vai dar uma olhada. Porque ele falou que de repente possa ter queimado só a fonte. Entendeu? E se queimou só a fonte, ele troca a fonte pra mim. Eu continuo com o meu computador. Entendeu? Aí eu peguei e guardei. Tá? Eu guardei ele. Ele tá até guardado ali embaixo daquele sofá ali. Que é sofá cama que abre. Tem aquele coisa embaixo, né? Então eu guardei ele ali. Ele já tava até ali pra ir pro lixo. Entendeu? Porque eu só ia tirar o... Como é? Essa parte dele. Mas ele já tava separado ali. Porque eu tava arrumando a casa aqui. Eu resolvi fazer outra arrumação aqui em casa. Então... Ele já tava ali preparado pra ir pro lixo. Ainda bem que... Que o Gui, né? Entrou no... 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 No meu WhatsApp. Me chamou no WhatsApp depois que ele assistiu o vídeo. Tá? Ele assistiu o vídeo que eu tinha colocado. Viu? Deus sabe agir. Deus age da maneira dele. Sabe? Nem fez eu de ter gravado aquele vídeo e ter colocado no ar. Graças a Deus, ó. É... Apareceu um anjo de Deus aí que vai ver pra mim. Se... Se... Se consegue recuperar meu computador. Viu? Ele já ia pro lixo. Porque eu não entendo. Eu abri ali. Vi. Nada funciona. É... Tinha ligado ele na tomada. Nada acende. Nada... Nada funciona nele. Entendeu? Então pra mim ele tava todo queimado. Mas ele falou que pode ser a fonte. Não me deu certeza. Mas pode ser a fonte. Sendo a fonte, ele troca a fonte pra mim. Né? Então é isso aí, meus amados. É... Eu... É... Eu gravei, né? Como eu já gravei. Que eu vou juntar esse vídeo. É... Minha gravação vai entrar até depois dessa. Mas eu já vou falar aí. Gente, eu queria que vocês me desculpassem. Eu desabafo aqui. Sabe? Porque... Todo vídeo agora que eu coloco no ar. Quando eu coloco coisas boas. Sabe? Só passeio. Sabe? O pessoal às vezes nem... Nem... Só os meus amados entram. Gostam. Elogiam. Des passeios. Entendeu? Aí tá ótimo. Mas aí quando eu coloco qualquer tipo de problemas que acontecem em casa. Porque a gente tem que gravar os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins. A gente tem que gravar o nosso dia a dia. O que realmente acontece. Sem máscara. Entendeu? Aí entra uma ou outra pessoa que pega esse pedacinho de coisa que a gente tá gravando. Que a gente tá colocando no ar. E já puxa pra um outro lado. Já maltrata a gente. Entendeu? Então, desculpa o desabafo aí. Realmente foi um desabafo... Pra mim é pesado o desabafo que eu coloquei no ar agora. Vocês vão ver aí. Sabe? Mas gente, eu sou ser humano. Eu sou carne e osso igual todo mundo. Entendeu? Eu não aguento ficar levando pancada assim de graça não. Entendeu? De pessoas que entram aí só pra malhar a gente. Entendeu? Eu deletei sim dois comentários. Uma pessoa eu excluí do canal. Ela não é escrita essa pessoa. Essa pessoa não é escrita. Mas eu bloqueei. Entendeu? Ela não é escrita no canal. Essas duas pessoas que fizeram comentário maldosas. Elas não são inscritas no canal. Entendeu? As que são inscritas compreendem. As que são inscritas são seres humanos. De carne e osso como eu e como Alessandro. Eu já fui orientado por várias pessoas. Até pessoas de outro canal. De canals grandes. Entendeu? Um canal de mais de duzentas mil inscrições. Já me orientaram dizendo que vai entrar pessoas maldosas no meu canal. Pra tentar me desestruturar. Pra tentar derrubar o canal. Porque o canal tá crescendo. Gente, mas o canal tá crescendo não é pra mim não, gente. O canal está crescendo. É pra nossos amados aí que precisam de uma voz. Entendeu? Eles precisam ser ouvidos. É por isso. Como eu já disse. Nosso canal é um canal de utilidade pública. Um canal de amor ao próximo. É um canal de utilidade pública. Eu estou fazendo um serviço social. Eu e todos os meus inscritos amados aí do canal. Estão fazendo um serviço social. Quando eles colocam um comentário. Quando eles sabem. Esses amados abençoados de Deus aí. Eles são o corpo desse canal. Eles estão fazendo um serviço social junto comigo. Então é isso, gente. Pro vídeo não ficar grande. Beijo aí. E eu vou colocar o vídeo do jeito que eu gravei. Gente, vocês me perdoam. Se vocês não entenderem direito o que eu tô falando. Eu peço do fundo do meu coração. Me perdoe. Mas eu precisei gravar esse vídeo. É um desabafo meu. Sabe o que? Senão eu infarto. Sabe? Se eu não falar. O que eu preciso falar. Eu acabo infartando. Eu não quero infartar. Eu já disse que eu quero esperar o seu Jesus aqui na terra. Beijo pra vocês. E vou esperar. Então, meus amados. De manhã eu tava bastante preocupado. Meio agitado. Sem... Sem saber. Assim como... Como eu resolvi as coisas assim correndo. Assim, muita coisa pra me resolver de uma vez só. De uma hora só. Preocupado com vocês. Que eu precisava sempre dar... Eu precisava dar uma justificativa pra vocês, né? E... Porque vocês sabem, né, meus amados. O que acontece de bom ou de ruim. Eu tenho que passar pra vocês. Porque vocês fazem parte da nossa família. Vocês fazem parte do canal. Vocês fazem parte do nosso dia a dia. E... Eu não tenho que mostrar só as coisas boas, não. Porque isso aqui não é novela. Água com açúcar. Igual... Eu vi duas pessoas falando umas bobaizinhas aí no... No comentário. E... Tem gente que pensa que a minha vida é... É... Tem que acontecer só coisas boas. E eu tenho que gravar só coisas boas. Não, gente. Eu tenho que gravar o dia a dia. Sabe? Eu tenho que gravar exatamente o que tá acontecendo. O que aconteceu. Sabe? O que tá acontecendo. A Alessandra tá bem? Vamos gravar a Alessandra bem. A Alessandra não tá bem? Tem que gravar a Alessandra do jeito que ele tá. Aconteceu... É... De uma coisa muito boa aqui? Eu tenho que gravar essa coisa muito boa. Mas aconteceu uma coisa ruim também? Eu tenho que gravar essa coisa ruim e colocar... O eu gravar uma coisa ruim... Eu queria dizer pra essas duas moças aí, tá? O eu gravar uma coisa ruim... Isso não quer dizer que eu esteja pedindo, não. Tá, minha senhora? Porque... Pelas duas... Pelas... 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 Pelas comentários que a senhora deixe colocar... Uma eu até bloqueei, tá? E a outra eu só... Eu só deletei o comentário dela. Tá bom? E se... E dependendo do comentário que colocar eu bloqueio... Eu bloqueio também. Porque... Me dizem pra fazer isso. Então eu vou passar a usar desse direito. Porque... O eu comentar coisas ruins que acontecem aqui... Isso não quer dizer que eu esteja pedindo, não. Eu não tô pedindo nada a ninguém. Eu estou participando aos meus amados... Por respeito a eles, entendeu? É... Respeito que eu tenho pelos meus amados... Pelos meus queridos, tá? Então por isso eu participei... O que tava acontecendo de manhã. E vocês até perceberam... Eu tenho certeza que vocês perceberam... O meu estado de... De apreensão... De nervosismo... Porque... Sem saber como... Resolver determinados assuntos... E determinadas coisas. Mas graças a Deus... Deus é tão bom e tão maravilhoso... Que eu já consegui resolver. Ou seja... Não sei se... Eu fui na... É... Como eu falei... Que eu ia na... Na... Lá na internet... No escritório da internet... Pra resolver com eles... Se eu... Se eu teria um outro molde... O que... De que forma a gente ia resolver esse problema. Graças a Deus isso já tá resolvido. Tá... É... O... Eu sei que... Eu sei que o barbeiro, tá? O filho do barbeiro tem um notebook... Que quase não usa... Entendeu? Eles quase não usam... Eles também tem um computador de mesa... Ele quase não usa o notebook... Né? Pra evitar de eu ficar... Incomodando minha vizinha aqui embaixo, né? E... O transtorno de tá... É... Esperando uma oportunidade de ir numa lan house... Né? Eu conversei com eles... E eles na mesma hora... Deixaram o notebook comigo. Pra eles não tá fazendo a menor diferença. Entendeu? Porque eles não usam mesmo. Então... É assim... Deus vai agindo... Vai resolvendo... É... As coisas da gente... É... É... Assim... Com calma, né? A gente vai... Vai conseguindo resolver as coisas... Com calma... A gente coloca a Deus na frente, né? E a gente vai conseguindo resolver as coisinhas com calma. Então é isso aí, meus amados. Eu queria dizer pra essas duas amadas aí... Sabe? Que... É... Nós medimos o caráter da outra pessoa pelo caráter que nós temos. Entendeu? Então, por favor, faça uma reflexão, tá? Nas coisas que vocês dizem. Entendeu? Porque... É... É... A gente vê a outra pessoa como reflexo de nós mesmos. Entendeu? Eu não pedi nada na internet. Eu não coloquei pra pedir nada na internet. Eu coloquei pra participar dos meus amigos. Porque... Se eu coloco coisas boas. Se eu coloco a alegria da casa quando a gente tá feliz. Quando a gente tá gravando na externa, fazendo tudo isso. Entendeu? Eu tenho obrigação de gravar as coisas ruins também. Porque é pra vocês conhecerem a gente como a gente é. Entendeu? Os nossos amados, realmente, do canal, sabem disso. Entendem isso. Né? É... E eu... Eu quero até pedir desculpas, gente, por não ter colocado um vídeo super legal hoje. Sabe? É... Uma novela Água com Açúcar. Que é assim que essas duas senhoras que queriam. Queriam que eu colocasse uma novela Água com Açúcar. Entendeu? É... Só contando coisas boas. Sabe? É... Fazendo mais um filme seriado, sei lá, de coisas boas. Entendeu? E a vida não é bem assim. A vida... A vida do ser humano tem altos e baixos. É... É... Dentro de uma hora você tá bem. Dentro... Aí... Daqui a meia hora você já não tá bem de novo. Bem. Entendeu? Então essas coisas vão acontecendo. Somos seres humanos. Entendeu? E Deus dá pra cada um a oportunidade de você conseguir resolver suas coisas. Entendeu? E graças a Deus eu consegui resolver. Tá? Então minhas amadas aí... Continuo chamando vocês duas de amadas. Entendeu? Continuo chamando vocês duas de amadas. Mas eu gostaria que vocês quando fossem botar um comentário vocês refletissem. Sabe por quê? O nosso canal é um espelho pro mundo inteiro. Sabe? E determinadas coisas que vocês colocam... É... O próprio YouTube diz lá... Pra se manter o respeito e se manter... Sabe? Uma coerência nas coisas que se falam. Né? Eu... 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 Eu jamais atingir quem quer que seja... No meu canal ou... 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 Ou em qualquer outro lugar. Entendeu? Pra que as pessoas cheguem assim e... E façam dessa maneira. Sabe? Eu deletei as... Eu deletei as duas... Os dois comentários maldosos que estavam no canal. Porque vocês sabem que a primeira impressão é aquela que fica. Então... Chega uma pessoa que tá entrando no canal pela primeira vez. Aí vê uma... Um comentário maldoso daquele lá. Entendeu? Aí já vai ter uma péssima impressão do canal. Entendeu? E vocês sabem que o nosso canal é um canal de... 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 De amor ao próximo. É... Que a gente tá aqui. Eu tô fazendo um serviço social. Se você quer saber, minha senhora. Eu estou prestando um serviço social. Tá? Tô cuidando do Alessandro? Tô. Sabe? Mas eu tô prestando um serviço social. O que tem de pessoas que sofrem de esquizofrenia. Que sofrem de... Dessas outras... Dessas síndromes... É... Mentais e de comportamento. Como... No caso a esquizofrenia. Como a depressão e tantas outras. Entendeu? Que entram em contato comigo. Que falam comigo no WhatsApp. Que falam comigo... Tem pessoas que me ligam. Tá? Direto. Pra conversar comigo. Entendeu? Eu não sei... Eu não sei qual a razão. Sabe? Que por qualquer coisa ou qualquer motivo vocês atacam. Entendeu? Se você... Se você... Minha senhora... Eu ainda digo mais. Por que que a senhora também não abre um canal? Né? Um canal... Coloca uns vídeos no ar também. Fazendo bem alguém. Ou procurando ajudar o seu próximo. Procurando ajudar uma pessoa que sofre com algum tipo de transtorno. Algum tipo de problemas. Entendeu? E coloca também o dia a dia da senhora. Entendeu? Talvez... Talvez... Talvez a senhora possa entender melhor. O... 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 O dia a dia da... Da gente. O dia a dia do ser humano. O dia... Sabe? Os altos e baixos que a gente tem na vida. Eu nunca gravei um vídeo assim. Mas eu tô ficando... Eu tô ficando aborrecido com algumas coisas. Entendeu? Porque já não basta os problemas que a gente atravessa no dia a dia. Já não basta as minhas preocupações com a Alessandra. Né? Que vocês sabem que é uma constância de... Mesmo quando ele tá totalmente bem. A gente ainda fica com aquela preocupação. Porque pode ter um problema de uma hora pra outra. Né? Então... É... A gente não precisa de... 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 De mais problemas. Entendeu? A gente não precisa... É... É... Tô exposto na internet. Tô. Né? Mas gente... Eu tô exp... Eu tô expondo na internet. Porque eu sei que eu tô fazendo bem alguém. Ora, se eu fizer de... Desses... Desses quatro mil... Escritos. Eu sei que... Eu sei que não são esses inscritos. Mas... De... 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 Vamos supor. De quatro mil inscritos. Se eu tiver fazendo bem uma pessoa. O canal já está valendo a pena. Entendeu? O canal já vai estar valendo a pena. Então, ó. Eu sinto muito de tá... De tá gravando... Ser obrigado a gravar um vídeo como esse. Né? Porque eu não queria tá gravando um vídeo desse. Dessa... Dessa forma. Desse jeito. É... Tem hora que a gente... Assim... Sabe? Eu... Eu preciso falar. Eu preciso falar que talvez você, minha amada. Que fez isso. Vocês duas que fizeram isso. Entendeu? Talvez vocês possam sentar e refletir. Entendeu? Se não gosta do meu canal, por favor. Não precisa... Assistir os vídeos. Entendeu? Ou então se você assiste o vídeo só pra ver qualquer coisinha ali. E tirar essas conclusões que não são verídicas. Que não são verdadeiras. Entendeu? Então, minha filha... Eu... 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 Sabe? Eu até agradeço. Eu até agradeço se... Se não deixar comentário. Entendeu? Se você vê que... Ah! Uma coisa que não te agrada. Então não comente. Porque se você só olha pro lado negativo. Então não comente. Porque aqui é um canal que a gente precisa olhar pro lado positivo. A gente precisa ter... Sabe? Porque da mesma forma que eu leio, o Alessandro lê também. Tá? E tenho certeza que tantos outros... Se você... Se você... Se você olhar os comentários de pessoas que têm problemas. Sabe? Que... Que deixa comentário no canal. Então essas pessoas... Também lê os comentários. Aí você pensa que você tá prejudicando só a mim. Não! Você não tá prejudicando a mim. Você tá prejudicando todas essas pessoas que... Que... Que estão no nosso canal. Eu sei. Eu tenho certeza que a maioria... Acredito que a totalidade das pessoas que são inscritas no canal. Elas... Elas estão aqui pra dar força. Elas estão aqui pra... É... Pra ajudar com a palavra amiga. Com... Com... Com comentário... É... É... Legal lá no canal, né? E não vocês... Vocês nem julgam... Sabe? Eu sei que vocês não são inscritos no canal. Eu sei que vocês entram aí no canal... Só pra poder... Tentar derrubar o canal. Só pra tentar me desestruturar. Entendeu? E aí vocês entram lá... Deixem esses comentários maldosos... Que aí... Quer dizer... Eu sou ser humano. Se meu dia hoje já tá cheio de problemas... Mais problema vai ficar porque eu vou... Sabe? Vocês vão atingir... No meu sentimento... Como é isso que vocês estão fazendo. Mas ó... Deus é tão bom que eu já consegui resolver os problemas. Entendeu? Né? Eu já consegui resolver. Com a ajuda de um... De outro... Sabe? Com o apoio de um amigo aqui... De outro amigo ali... Consegui um notebook emprestado... Sabe? Não tenho vergonha de dizer não... Daqui a pouco eu compro um computador... E devolvo o notebook aí... Do nosso amado aí... Do nosso amigo aí... Tá bom? É... Eu só queria deixar aqui... É... O agradecimento... Aos meus amigos aí... Maravilhosos... Que... Sabe? Que tem lá... Tem uns comentários... É... É... Dando força... Dizendo que nosso Deus tá providenciando... Que nosso Deus tá ajudando... E tá mesmo gente... Nosso Deus tá ajudando mesmo... Sabe? Nosso Deus tá ajudando... Nosso Deus tá trabalhando... Em prol de todos nós... Sabe? Em prol da senhora também... Minha senhora... Que tá aí... Malhando a gente aí... Deus tá te dando a oportunidade de viver... Deus tá te dando a oportunidade de... De... Aprender no dia a dia... Porque enquanto nós estamos aqui respirando... A gente tá aprendendo... Entendeu? E ó... Sem mais... Sem mais... No momento... Um grande beijo no coração de todos vocês... Amamos todos os nossos inscritos do canal... Entendeu? E esperamos que um dia possamos crescer cada vez mais... Tá gente? Então é isso aí... Muito obrigado pelo carinho de vocês todos... Graças a Deus... Olha... O Alessandro já melhorou um pouquinho... O Alessandro já tá aqui na janela... Vou até virar um pouquinho a câmera pra vocês verem ele... Ele já passou aqui atrás de mim algumas vezes... Entendeu? Ele já dormiu hoje agora de dia um pouco... Ele tá aqui ó... Ele tá ainda falando um pouquinho... Ele tá meio coisinha... Mas... Isso faz parte ó... A câmera ficou escura... Mas ele tá aqui ó... É isso aí... Então gente ó... Um beijo... Dá um beijinho aqui pro pessoal... Que eu vou te ligar aqui... Peraí... Tá escura a câmera... Vai deixar você ficar claro... Aí ó... Isso aí... Dá um abraço pro teu irmão... Isso... A gente já feliz né? É... Então... Isso aí gente... Hum? Hum... É! 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 Obrigado.